Olá, começa agora o Destaque ONU News diretamente de Nova Iorque. Eu sou Ana Paula Loureiro. Ainda fora do nosso estúdio, na sede das Nações Unidas, devido às orientações para o combate à pandemia da Covid-19. Mas trazemos as principais notícias do dia para você. E no programa de hoje, chefe da ONU destaca crescimento terrível da violência doméstica. Medidas contra a Covid-19 podem alterar a qualidade da previsão do tempo. E para encerrar, conheça a nova campanha da OMS para que as pessoas pratiquem exercícios mesmo dentro de casa. Começamos com o alerta do secretário-geral da ONU sobre o aumento de casos de violência contra mulheres e meninas durante o combate à pandemia de Covid-19. António Guterres disse que bloqueios e quarentenas são essenciais para suprimir a doença, mas estas medidas podem tornar armadilhas para mulheres com parceiros abusivos. E em mensagem de vídeo, ele pediu medidas de segurança. Eu sugiro que todos os governos a fazer a prevenção e redressão da violência contra as mulheres a key part of their national response plans for Covid-19. Isso significa aumentar o investimento em serviços online e organizações civiles sociais, garantir que os sistemas judiciais continuam a prosecutar abusos, setor upos de emergency warning systems em farmacias e groceries, declarar as escolas como serviços essenciais, e criar formas de maneira segura para as mulheres para se apoiar E como avanço da pandemia de Covid-19, a Organização Meteorológica Mundial, OMM, emitiu um alerta sobre como isso pode afetar o sistema de dados sobre os oceanos. Quem explica é Felipe Lúcio, que é o diretor do Escritório sobre o Quadro Global para Serviços Climáticos da OMM. Estamos preocupados porque sobre oceanos e sobre vastas extensões territoriais, como é o caso do continente africano, onde a quantidade e qualidade de observações não é inteiramente adequada para os trabalhos de previsão, Estas observações eram feitas a partir de aeronaves. Com as reduções de movimento impostas devido ao Covid-19, estamos a observar uma redução considerável de dados tanto dos oceanos como de áreas como o continente africano. O representante disse ainda que o impacto será ainda maior se a paralisação de voos persistir por muito mais tempo, porque vai baixar a qualidade das previsões. Encerramos com uma nova campanha da Organização Mundial da Saúde, a OMS, em parceria com a FIFA, para que as pessoas se mantenham fisicamente ativas, mesmo com as medidas impostas ao redor do mundo. Um vídeo foi lançado nesta segunda-feira, que é o Dia Internacional do Esporte para Desenvolvimento e Paz. Mais detalhes com o Alexandre Soares. Jogadores de futebol de grandes clubes do mundo participam da campanha. A OMS recomenda que, durante a luta contra a Covid-19, todos os adultos saudáveis pratiquem pelo menos 30 minutos por dia e as crianças pelo menos 60 minutos. Algumas sugestões são aulas de exercício online, dança, jogos de videogame com movimento, pular corda, praticar força muscular e treinar o equilíbrio, ou qualquer outra forma de exercício para se manter saudável. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares. Nos próximos dias, jogadores de outros clubes do mundo vão se juntar à campanha, entre eles dois brasileiros, Flamengo e Palmeiras. Para saber mais sobre estas e outras notícias, visite o site da ONU News em português ou baixe o nosso aplicativo. Acompanhe também o Jornal da ONU no rádio com o Alexandre Soares. E na nossa página de cobertura especial, as últimas informações sobre a Covid-19. Termina aqui o Destaque ONU News. Um grande abraço a todos que nos acompanham, especialmente de Montreal, no Canadá, e Porto Alegre, no Brasil. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto